Leve a sua vida para o destino que você sonhou. Você que por acaso costuma andar de carro, tanto como motorista ou como passageiro, é preciso saber aonde você está e para onde você está indo, para que você saiba o caminho. Aí eu te pergunto, você sabe para onde você quer ir com relação a sua vida? Sabe onde você quer estar com relação ao dinheiro, com relação a sua profissão, com relação a seus familiares? Porque se você não definir o que você quer, se você não definir o teu objetivo, como é que você vai saber o caminho? Ah, por isso que você escuta muita gente falando assim, ah, eu vou levando a vida, ou então deixa a vida me levar. Isso é o maior engodo que existe. É o maior engano. É preciso, você como co-criador, você que está aprendendo comigo aqui nesses vídeos, é preciso sim que você defina onde você quer, para que você saiba o caminho, para que o seu objetivo seja primeiro criado na sua mente. Lembra como a gente aprendeu? Que primeiro vem o pensamento, para que depois gere sentimento, e depois esse sentimento gere ações? Então, defina. Separe, vou ensinar uma técnica para vocês. Separe 20 minutos do seu dia, todos os dias, para definir aonde você quer estar daqui a um ano. Defina. Não deixe isso para depois. Ah, Thiago, eu não estou conseguindo e tal. Defina. Ainda que lá na frente você venha a mudar de ideia, mas defina. A partir do momento que você começar a definir, defina uma data também, e você visualizar onde você quer alcançar. Não deixe crenças limitantes atrapalharem você, para você pensar assim, ah, mas isso aqui está muito longe da minha realidade, é impossível, algo do tipo. Esqueçam essas crenças limitantes. Só defina aquilo que você quer. Escolha 20 minutos do seu dia. Defina isso pelo menos em 7 dias. Você vai escolher esses 7 dias, 20 minutos, pensando aonde você quer estar. Eu te garanto que se você fizer isso, daqui a um ano, você vai conseguir chegar onde você quer chegar. Porque o universo funciona assim. Você define aquela meta através de um pensamento, que vai gerar sentimento, que vai gerar ações, e que vai gerar resultados. Esse é o processo de cocriação. Lembrando que aquilo que você emana, é o que cria. Aquilo que você emana, é o que o universo dá como retorno. Espero que tenha ajudado. Gratidão.